Saudade Amar coisa de quem ama E que faz drama quando fica só Só uso aquele perfume que você me deu E a tatuagem no meu braço com seu nome o meu Mesmo não morando juntos ficou coisa sua aqui Contando tudo, inclusive eu Mas te conta por nós Que a última briga nunca aconteceu Eu sei que aí o amor também não morreu Que tá roendo a unha louca pra voltar Vem que eu faço um jantar Deixo avisado a portaria rumo tudo Flores e velas e o vinho melhor do mundo Põe o CD que eu usei pra te ganhar Senhores e senhores Guilherme e Santiago Saudade tá pior a cada dia e todo dia, toda hora é ela E cada detalhe aqui da casa que me faz lembrar de nós A escova de cabelo, o travesseiro e o chinelo na beira da cama Coisas de quem ama e que faz drama quando fica só Só uso aquele perfume que você me deu E a tatuagem no meu braço com seu nome o meu Mesmo não morando juntos ficou coisa sua aqui Contando tudo, inclusive eu Faz de conta por nós Que a última briga nunca aconteceu Eu sei que aí o amor também não morreu Que tá roendo a unha louca pra voltar Vem que eu faço um jantar Deixo avisado a portaria rumo tudo Flores e velas e o vinho melhor do mundo Põe o CD que eu usei pra te ganhar Faz de conta por nós Que a última briga nunca aconteceu Eu sei que aí o amor também não morreu Que tá roendo a unha louca pra voltar Vem que eu faço um jantar Deixo avisado a portaria rumo tudo Flores e velas e o vinho melhor do mundo Põe o CD que eu usei pra te ganhar É caro, é caro, é caro, é caro Milheiro e Santiago